Trancou-se na casa de banho. E então? E então diz que não sai, que não se casa e pronto. Não é sério, diz lá. Diz que não sai, que não se casa e pronto. Dianna, é o pai. Dianna, abre esta porta. O que é que tu lhe fizeste? Não fiz nada. Olha, olha, olha... Deus Nosso deu lá em cima, castiga-te. Tu juraste? Deus Nosso Senhor já me está a castigar. Eu não estou a dizer que a culpa seja tua. Não. Estou só a tentar perceber que estupidez é que tu lhe disseste ou que notícia é que tu fizeste para ela ficar assim. Eu não lhe disse nada. Eu não lhe fiz nada. Pronto, eu estava a dar-lhe um jeito no meu cabelo, não é? E ela estava na casa de banho e acabava de se arranjar e de repente, trancou a porta, caiu uma alma aos pés. Há horas que tu tenta aquela saia dali, filha. Há horas que tu tenta... E tu não lhe disseste nada. De certeza. Uma daquelas coisas que tu dizes assim de passagem, assim de conversa, que não parecem nada de especial, Ah, é verdade. Não sei se já te disse, mas o pai do teu noivo é um criminoso de guerra. E disse que antes fazia vida como traficante carne branca. A propósito, se fosse a ti, não me casava. Ouvi dizer que o Tuca pega de emporrão. Fiz o melhor que podia e sabia. Ah, sim? Então o que é que isso quer dizer? Não somos perfeitos. Somos humanos, cometemos erros. Eu fiz o melhor que sabia. Ai, eu não. Não sei. Não sei qual é que é o teu melhor. Só tu é que podes saber isso. Fizeste o melhor que sabia. Mas claro que sim. Achas que eu não sou boa mãe? Não sei. Achas que eu fiz mal à Viana? Ela não sai dali. Ai, a culpa é minha. Não sei quem é que é a culpa. Pois, mas tem de ser de alguém. Se tem de ser de alguém, então é minha. Então é. Então eu sou uma má mãe. Não és como a minha mãe. Pô, eu não sou como a tua mãe. Eu nem sou a tua mãe. Olha, vais por aí. Não te agrada a conversa. Não te agrada. Ah, não! Ai! O que foi? A barra saio em meias. Mas está lá dentro ou não? Eu já lhe disse mais de mil vezes que ela está lá dentro. Agora receio a porcaria das meias. Olha para as minhas meias. Eu não posso ir assim. Opá! Casas-te. Não te casas. É ver o seu moral. Afasta-te da porta! Não! Saia do carinho! O que a faz fazer? Não! Afaleça-te! Não! Fala bem com ela! Eu já falo bem! Agora roubo a porta! Afasta-te de ela! Ui, não posso assim! Eu tenho que ter seguido lá as tuas gestões e as contabilidades para gerir o teu maravilhoso negócio das anilhas! As melhores da Europa! São as anilhas que pagam a suíte e a birra da menina! Ainda por cima atreve-se a casar com um faioso! Um baixote! Que ainda por cima não é! Nem estudo em presas! Nem sequer empolgaram! Nem percebe naças anilhas! Não! É um pobre do músico do rock! Não tem o que tem morto! Músico! Ponto e vírgula! Mas não é bem música! Parece o terramoto de 1755! É uma coisa que há de uma violência! Ele começa a tocar e a ver a de bandada geral! As pessoas... Eu não sei se tu já reparaste! Primeiro começam a olhar assim umas para as outras como quem diz... Isto não está a acontecer! Isto não pode estar a acontecer! Depois começam-se a fazer uns gestos! Como quem se está a afogar! Principalmente o parco! Oitadinho! É para os barras! Uma desculpa qualquer para sair da sala! É uma catástrofe! É isso mesmo! Está calado! Quem? Os filhos deles já vão vir equipados com tampões para os ouvidos! Tu ao invés de tritares uma camisolinha ou umas botinhas o melhor é que começares a fazer uma... Uma touca... Não está volvindo! Não está volvindo! Não está volvindo! Não está volvindo! throw aí Atualidade Mrs. F Livest嘿 O que é isso?